Olha só pessoal, finalizando aqui o coliambéque rumblecite, aqui pessoal eu dei a primeira mão de anelina, isso aqui é o marrom mogno e aqui você tempera no álcool, álcool de posto e aqui foi passada a primeira de mão. Depois pessoal, que secar, você vai ver como que eu lixei, as vezes teve um lugar que a madeira não ficou legal, que ficou umas ondas, aí você tem que passar uma lixa de novo. Aqui para polir eu utilizei uma lixa 400, essa lixa da Indase que eu utilizo, utilizei essa lixa aqui e agora a gente vai passar a segunda de mão, depois eu vou utilizar ou óleo mineral ou vou usar a cera de abelha e no carrinho aqui eu vou utilizar a seladora normal mesmo, beleza pessoal? Então na medida que eu for fazendo aqui eu vou mostrando para vocês aí. Aqui pessoal, o certo é você passar o pincel sempre puxando de frente para trás de forma que você não deixe o tingidor ficar manchado. Então eu utilizo o pincel dessa forma aí, sempre puxando ele até no final da madeira, até no final do paralama, deixando de uma forma só. Olha só pessoal, aqui agora a gente vai usar a seladora, deu acabamento aqui nos paralamas e vocês veem aí como que ficou legal. Agora é alguns detalhes com a lixa bem fininha aqui, onde é que manchou um pouquinho, para depois a gente utilizar a cera ou o óleo. Vamos ver o que eu vou fazer. Aqui a gente está utilizando a seladora, aqui nesse pedaço de pinos, aqui também no para-choque. Então pessoal, só lembrando aqui, estou passando nas peças separadas, depois no local onde vai colocar a cola a gente tem que lixar. A seladora a gente utiliza mais ou menos 50% de tiner, tem que ser um tiner bom pessoal e tem que passar com o tempo quente. Música 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 Música